Nós temos imagens também de um furto de uma moto na rua Escócia, aqui na zona sul de Londrina. Bandidos chegam numa outra moto, olha só a imagem, o garupa vai descer, quer ver como eles são rápidos. O garupa desce e tal, tá de noite, uma da manhã, monta na moto e veja como é rápido. Rapidinho ele empurra a moto para não fazer barulho e leva. Aproveita que ela está estacionada para o lado de fora e leva, eles aproveitam que não tem movimento na rua também. É uma Honda Titan azul, KS, placa AMC 6106. O dono entrou em contato com a gente, pedindo ajuda aí para conseguir recuperar a moto. Vou repetir, é uma Titan azul, KS, placa AMC 6106. O contato está na tela, se você tiver alguma informação, se você puder ajudar, 98809-4682. 98809-4682. Fechou? 18h55.